Oh, meu amor Olha amor, a solidão e a humildade Pois eu não consigo te esquecer Não foram só momentos de amor ou simples paixão Nosso amor foi mais que uma vida de ilusão Tantos planos não se vão, como espumas pelo ar Quando o sonho é infinito, nenhum tempo pode apagar Onde estiver, amor, escuta É a voz de quem te ama, te chamando amor Te quero Ainda é tempo de salvar o nosso amor Onde estiver, amor, escuta É a voz de quem te ama, te chamando amor Te quero Ainda é tempo de salvar o nosso amor Fique, fica, fica e força E, bulta Olha amor, estou morrendo de saudades Sinto tanta falta de você Olha amor, a solidão e a humildade Pois eu não consigo te esquecer Não foram só momentos de amor ou simples paixão Nosso amor foi mais que uma vida de ilusão Tantos planos não se vão como espumas pelo ar Quando o sonho é infinito, nenhum tempo pode apagar Onde estiver amor, escuta É a voz de quem te ama te chamando amor Te quero, ainda é tempo de salvar o nosso amor Onde estiver amor, escuta É a voz de quem te ama te chamando amor Te quero, ainda é tempo de salvar o nosso amor Onde estiver amor, escuta É a voz de quem te ama te chamando amor Te quero, ainda é tempo de salvar o nosso amor Te quero, ainda é tempo de salvar o nosso amor Onde estiver amor, escuta É a voz de quem te ama te chamando amor Doce amor, você é meu paraíso É tudo o que preciso É tudo o que preciso e me entrego sem temer Doce amor Doce amor, como é bom estar contigo Tua cama é meu abrigo Teu pecado, meu prazer Quando tocas no meu corpo Me arrepio, me arrepio Me arrepio de tesão E se eu vejo de tão louco Me enlouquece de paixão Sem que você me pergunte Estou pronta pra você Se te chamando estou feitando Vou feicar até morrer Doce amor Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me faz de amor morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me mata de prazer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me põe desertino Me faz de amor morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me mata de prazer Doce amor, me pega meu menino Doce amor, você é meu paraíso É tudo o que preciso E me entrega sem temer Doce amor, como é bom estar contigo Tua cama é meu abrigo Teu pecado, meu prazer Quando tocas o meu corpo Me arrepio de tesão E se eu vejo de tão louco Me enlouquece de paixão Sem que você me pergunte Estou pronta pra você Se te chamando estou pecando Vou feicar até morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me põe desertino Me faz de amor morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me mata de prazer Doce amor, me põe desertino Doce amor, me pega meu menino Me faz de amor morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me mata de prazer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me põe desertino Me faz amor morrer Doce amor, me pega meu menino Me põe desertino Me põe desertino Yeah 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 Fique com o céu Eu preciso de você aqui comigo Vem embora estou carente Desse corpo que me acende Desse corpo que me acende de prazer Ah Cada minuto que passa eu fico louco Imagino minha boca Percorrendo o seu corpo Eu vou morrer Ah Vou cavalgar no seu corpo Doar no seu suor No swing do desejo Somos dois no corpo só Por isso vem a mão Vem agora Não demora Vem fazer a mão Vem fazer a mão Por isso vem a mão Vem agora Não demora Vem fazer a mão Vem fazer a mão Eu preciso de você aqui comigo Vem embora estou carente Desse corpo que me acende de prazer Ah Cada minuto que passa eu fico louco Imagino minha boca Percorrendo o seu corpo Eu vou morrer Ah Vou cavalgar no teu corpo Suar no teu suor No swing do desejo Somos dois no seu corpo Somos dois no seu corpo só Por isso vem a mão Vem agora Não demora Vem fazer a mão Vem fazer a mão Por isso vem a mão Vem agora Não demora Vem fazer a mão Vem fazer a mão Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora, não demora Vem fazer amor, vem fazer amor Por isso vem amor, vem agora O meu coração Se enganou também o meu coração Me pede pra esperar um pouco mais Pois que eu talvez não seja mais capaz De amar um outro alguém Foi você que me jogou no fogo ardente da paixão Me ilustrou, não quis me estender a mão Me diga de que jeito vou viver O amor É coisa tão difícil de se entender Mas ele não existe pra mim sem você O amor é um jogo feito de ilusão Foi você Que me jogou no fogo ardente da paixão Me ilustrou, não quis me estender a mão Me diga de que jeito vou viver O amor É coisa tão difícil de se entender Mas ele não existe pra mim sem você O amor é um jogo feito de ilusão O meu coração Precisa tanto, tanto de carinho Pois hoje ele vive tão sozinho Precisa amar alguém Ah, meu coração Não pode sofrer tanto desse jeito Pois tanta dor não cabe no meu peito E nesse vácuo E nesse vácuo Foi você Que me jogou no fogo ardente da paixão Me ilustrou, não quis me estender a mão Me diga de que jeito vou viver O amor É coisa tão difícil de se entender Mas ele não existe pra mim sem você O amor é um jogo feito de ilusão Foi você Que me jogou no fogo ardente da paixão Me ilustrou, não quis me estender a mão Me diga de que jeito vou viver O amor É coisa tão difícil de se entender Mas ele não existe pra mim sem você O amor é um jogo feito de ilusão 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 Deixa eu te amar Deixa eu amar você Pois eu tô querendo te fazer andém E não posso esconder Deixa eu te amar Deixa eu te querer Pois eu tô sofrendo Meu peito doendo de amor Você Eu queria falar Queria dizer Coisa diferente Você Pra você voltar E aceitar O meu amor Amar e sofrer Gostar e querer São coisas que a gente sente Se você quiser É só me chamar Que eu vou Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Amor que me faz feliz Amor que me faz tão bem É você que eu sempre quis É tão bom É gostoso Amar alguém Por favor Deixar e sal Deixa eu te amar Deixa eu amar você Pois eu tô querendo te fazer andém E não posso esconder Deixa eu te amar Deixa eu te querer Pois eu tô sofrendo Meu peito doendo de amor Por você Eu queria falar Queria dizer Coisas diferentes Só pra você voltar E aceitar O meu amor Amar e sofrer Gostar e querer São coisas que a gente sente Se você quiser É só me chamar Que eu vou Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Amor que me faz feliz Amor que me faz tão bem É você que eu sempre quis É tão bom É gostoso Amar alguém Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou O dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou Forró, e oi, porção Deixa eu te amar, deixa eu amar você Pois eu tô querendo te fazer um tempo e não posso esconder Deixa eu te amar, deixa eu te querer Pois eu tô sofrendo meu peito, doendo de amor por você Eu queria falar, queria dizer, coisa diferente Pra você voltar e aceitar o meu amor Amar e sofrer, gostar e querer, são coisas que a gente sente Se você quiser, é só me chamar que eu vou Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Amor que me faz feliz, amor que me faz tão bem É você que eu sempre quis É tão bom, é gostoso, amar alguém Deixa eu te amar, deixa eu amar você Pois eu tô querendo te fazer um tempo e não posso esconder Deixa eu te amar, deixa eu te querer Pois eu tô sofrendo meu peito, doendo de amor por você Eu queria falar, queria dizer, coisa diferente Só pra você voltar e aceitar o meu amor Amar e sofrer, gostar e querer, são coisas que a gente sente Se você quiser, é só me chamar que eu vou Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Amor que me faz feliz, amor que me faz tão bem É você que eu sempre quis É tão bom, é gostoso, amar alguém Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me canso de esperar Raiou o dia sobre o mar Mas eu não me enganço de esperar O meu amor é puro e verdadeiro Sou fiel e companheira, amante da paixão Eu sou uma pessoa vaidosa Muito nega e carinhosa, mas estou na sua Eu sou aquela que está presente Num momento mais difícil, eu ajude o teu irmão Eu tenho a esperança e a certeza Que um dia eu descubro o dono do meu coração Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro anos só pra mim E seja honesto e dedicado Só quero um amor se for assim Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro anos só pra mim E seja honesto e dedicado Só quero um amor se for assim O meu amor é puro e verdadeiro Sou fiel e companheira, amante da paixão Eu sou uma pessoa vaidosa Muito nega e carinhosa, mas estou na solidão Eu sou aquela que está presente Num momento mais difícil, eu ajude o teu irmão Eu tenho a esperança e a certeza Que um dia eu descubro o dono do meu coração Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro horas só pra mim E seja honesto e dedicado Só quero um amor se for assim Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro horas só pra mim E seja honesto e dedicado Só quero um amor se for assim Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro horas só pra mim E seja honesto e dedicado Só quero um amor se for assim Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro horas só pra mim E seja honesto e dedicado Meu sonho é ter um cara apaixonado Meu sonho é ter um cara apaixonado Meu sonho é ter um cara apaixonado Vinte e quatro horas só pra mim Vinte e quatro horas só pra mim De noite meu amor a te esperar Mas você foi embora Levando minha emoção Só agora eu entendi doce ilusão Mas você foi embora Levando minha emoção Só agora eu entendi doce ilusão Veja só você amor Você me deixou no chão O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão Veja só você amor Você me deixou no chão Você me deixou no chão O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão Banda Vinte Gonçalves Banda Vinte Gonçalves Banda Vinte Gonçalves Me desejo mil histórias pra sonhar De noite meu amor a te esperar Mas você foi embora Mas você foi embora Levando minha emoção Só agora eu entendi doce ilusão Mas você foi embora Levando minha emoção Só agora eu entendi doce ilusão Veja só você amor O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão O que é que eu vou fazer agora amor O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão O que é que eu vou fazer agora amor O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão O que é que eu vou fazer agora amor Com toda essa paixão A como eu queria que você entendesse De tia no tanto de você não esqueço A como eu queria ter você nos meus braços Te amando não me sentir mais um fracasso A como você amor deu certo comigo Você estando perto eu não corro perigo Mas longe de você eu sinto uma solidão Espero que machuca sempre o meu coração Sei que o destino, nossas vidas vão dar E nada desse mundo vai nos separar Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Ah, como eu queria que você entendesse Que te amo tanto e de você não esqueço Ah, como eu queria ter você nos meus braços Te amo não me sente mais um fracasso Ah, como você não deu certo comigo Você estando perto eu não corro o perigo Mas longe de você eu sinto uma solidão Espero que machuca sempre o meu coração Sei que o destino, nossas vidas vão dar E nada desse mundo vai nos separar Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Ah, como eu queria que você entendesse Que te amo tanto e de você não esqueço Ah, como eu queria ter você nos meus braços Te amo não me sente mais um fracasso Ah, como você não deu certo comigo Você estando perto eu não corro o perigo Mas longe de você eu sinto uma solidão Não sei se eu sinto uma solidão Sei que o destino, nossas vidas vão dar E nada desse mundo vai nos separar Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar, eu amo só você Não sei te esquecer, não quero te perder Eu sempre quero confessar que eu amo só você Ah, preciso de você, meu tesão É tão grande essa minha paixão Seus olhos mais parecem ao brilhar Como o ar Ah, preciso de você, meu tesão É tão grande essa minha paixão Seus olhos mais parecem ao brilhar Como o ar Se ao menos eu pudesse te tocar Minha flor, seria como um grande despertar Se ao menos eu pudesse te beijar Meu amor, seria como um grande despertar Do luar Oh, azero que me dá de cheiro Oh, aいる que me dá de cheiro Ah, preciso de você, meu tesão É tão grande essa minha paixão Seus olhos mais parecem ao brilhar Como o ar Preciso de você, meu pensão É tão grande essa minha paixão Seus olhos mais parecem ao brilhar Como o ar Se ao menos eu pudesse me tocar a minha flor Seria como um grande despertar Se ao menos eu pudesse te beijar, meu amor Seria como um grande despertar Do luar Se ao menos eu pudesse te tocar a minha flor Seria como um grande despertar Se ao menos eu pudesse te beijar, meu amor Seria como um grande despertar Do luar Se ao menos eu pudesse te tocar a minha flor Se ao menos eu pudesse te tocar a minha flor Ei, fala comigo Não me deixe assim Só quero ter você junto de mim Ei, diz que me ama Eu te dou prazer E faço desse amor acesa a chama Quando é que vou te ver mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Me chamar Quando é que vou te ter mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Eu preciso de você Me chamar Me chamar Me chamar Ei, que dia lindo Vamos por aí Lembrar das coisas boas do passado Ei, divide comigo Tudo que sonhei E os momentos lindos E os momentos lindos E os momentos lindos que esperei Quando é que vou te ter mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Me chamar Quando é que vou te ter mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Me chamar Quando é que vou te ter mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Me chamar Quando é que vou te ter mais? Quando é que vou te ter mais? Com amor rolar na cama Eu preciso de você Me chamar Eu preciso de você 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 Obrigado.